Olá pessoal, vou fazer um vídeo aqui para mostrar para vocês alguns cuidados que temos que ter com os componentes do motor do carro. Na maioria das vezes a gente manda fazer uma limpeza, uma higienização e aí o camarada no posto pergunta é geral com lavagem no motor? E você simplesmente diz é. E o camarada lá recebeu a ordem e ele está pouco preocupado. Então ele vai meter água, ele vai meter água no seu motor, não está nem aí. E aí você também não tem alguns critérios e vai ficar lá sentadinho, lá no whatsapp, enquanto ele manda brasa, né, encharcar o teu motor. Então para que isso seja evitado pessoal, você mesmo vai lá e diz para o camarada alguns cuidados que ele vai ter que tomar. Primeiro, isolar o alternador aqui pessoal. isolar, não jogar um produto aqui chamado metazil, eles utilizam muito metazil, metazil é muito forte. E quando ele entra em contato aqui com essa fiação que tem aqui dentro do motor do alternador, vai causar o que? Vai comer o isolamento, que é uma espécie de verniz industrial, automotivo, que isola um fio do outro, né, como eles são condutores de corrente, então eles são isolados através desse verniz. E o metazil, ele vai comer esse verniz, vai danificar. E isso vai causar um contato, causando o que? A queima do teu alternador. Segunda dica, principalmente o motor Volkswagen pessoal, depois da lavagem, é comum ficar cheio de água aqui, ficar cheio de água aqui no pé da vela. Tá vendo aqui? É comum que isso aconteça. Encher de água no pé da vela. O que você vai fazer? Depois que ele terminar de lavar, se lembra pra ele dar um jato de ar aqui, ó. Pra toda a água sair. Porque quando você der na partida, o carro vai ficar sem força. Vai ficar tremendo como se ele estivesse com um problema de sonda lâmbida. E aí você vai achar que é a sonda lâmbida e não é. Simplesmente o pé da vela tá encharcado de água. Enche até aqui. Então peça pra que ele dê um jato de água no pé das velas. Outra situação é aqui, pessoal. Não deixar cair água aqui, porque aqui tem fusível. Tem os fusíveis. E quando entra em contato, quando entra em contato, pessoal, ele vai queimar o teu fusível e você não vai às vezes saber porque que teu carro não pegou. Simplesmente porque entrou em contato com a água e quando tu ligou, deu na partida, causou um curto. Terceiro item, pessoal. Algo importantíssimo. Aqui o sistema, o comando do carro, pessoal. Essa caixinha aqui, ó. Não deixa o camarada jogar água nela, não, viu? Aqui é o coração do carro. É o sistema de injeção. Aqui é o coração do carro, onde passa toda a informação do carro. Então, se ela tiver contato com água, ela vai queimar. E uma peça dessa cara é bastante cara. E você não vai ficar nada feliz. Então, pessoal, isso são algumas dicas. Quando for levar o carro pra lavar, lavagem de motor, como esse aqui tá precisando, não fica lá no WhatsApp tranquilinho, não, achando que tá tudo legal. Fica em cima, fica observando, porque o camarada lá, ele pode encharcar o teu carro, tanto de água, como de produto, que vai te causar problema. Ok? Muito obrigado. Depois a gente vai fazer mais um vídeo aí, passar algumas informações pra vocês. Valeu! Tchau! Tchau! Obrigado.